Música Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês simplesmente o lugar mais bonito que eu já tive na minha vida São as ilhas de Paxos e Antipaxos Duas ilhas pequenas que são verdadeiros paraísos escondidos aqui na Grécia O famoso pulso às águas extremamente azul e cristalinas Praias deslumbrantes e paisagem que me deixaram sem acreditar no que eu estava vendo As ilhas não tem aeroporto, então a única forma de chegar aqui é de barco Fizemos então um mini cruzeiro de um dia partindo da cidade de Corfu Uma outra ilha bem maior que também fica aqui na Grécia, bem pertinho da Albânia Então se você não quer perder todas as dicas de como conhecer essa ilha grega paradisíaca Primeiro deixa aquele like, é bem rápido, não custa nada e ajuda bastante o canal Se inscreve também aqui no Fogo da Rotina e agora sim, bora curtir o nosso vídeo Fala Pugetivo, se você não me conhece, eu sou o Gino Santos ou você está mais uma vez aqui no Fogo da Rotina Na Fogo de hoje nós vamos conhecer duas novas ilhas aqui na Grécia Vamos conhecer a ilha de Paxos e Antipaxos E para fazer este passeio a gente vai pegar um barco saindo a partir de Corfu Esse é um passeio de um dia, que a gente pega um barco aqui em Corfu, para em Paxos Depois tem uma parte também que chama Blue Caves, que são umas cavernas com água azul muito bonita E depois a gente vai para Antipaxos O barco sai às 8h45 da manhã, mas aí já ficou a primeira dica A gente pode chegar cedo, pode chegar 8 horas ou antes disso para você pegar um bom lugar aqui dentro do barco O barco tem dois andares, em cima e embaixo, tem uma boa estrutura, tem banheiro, tem bar, tanto em cima quanto embaixo também Mas em cima você tem uma vista melhor do mar aqui, vocês podem ver que já está bem cheio e ainda nem saiu A melhor forma de contratar este passeio é com antecedência saindo do Brasil Nós fizemos tudo pelo site do Get Your Guide, que tem tudo em português, é super confiável e dá para pagar com cartão de crédito brasileiro Eu vou deixar o link deste passeio com desconto bem aqui embaixo na descrição deste vídeo Se você puder contratar por ele, eu agradeço bastante, pois assim você também ajuda o canal Pessoal, antes de eu nem saber que incluía isso no passeio, a gente está aqui já O barco já saiu fazendo seu comentário E no caminho para a Ilha de Paxos, que é o nosso destino, a gente passa aqui na Orla de Corfu E aí tem uma guia que ela vai explicando alguns pontos No caminho para Paxos, Antipaxos, saindo do nosso barco de Corfu Passamos pela Orla e conhecemos um pouco da sua história Passando por fortalezas venezianas construídas no século XV É um dos exemplos mais impressionantes da arquitetura militar veneziana em plena Grécia Bom pessoal, agora sim, a gente está indo para o segundo porto A gente saiu do porto de Corfu, o principal A gente está indo para um outro porto que ainda é em Corfu, que se chama Lefkimi A gente vai pegar mais alguns passageiros para depois seguir deixando tapatos O que eu estava dizendo é que a gente, neste caminho, passa pela Orla de Corfu E aí fica uma dica, se você puder escolher, se chegar cedo, sempre do lado direito do barco Sempre do lado esquerdo e todas as atrações estão do lado de lá, do lado direito do barco E aí você consegue ver melhor As atrações, ela explica ali um pouco da cidade histórica de Corfu Das duas fortalezas que tem aqui, Corfu, das igrejas, palácios, mansões que tem por ali Também fica a dica de olhar a previsão do tempo Ela disse que esse passeio, para que ele seja completo, obviamente o tempo tem que estar bom A gente deu sorte, ela disse que ontem o tempo não estava tão bom lá para Paxos E hoje o tempo está excelente Então dá uma olhadinha na previsão do tempo Se possível, pelo menos a gente comprou o passeio pelo Get Your Guide E pelo Get Your Guide você consegue alterar a data do passeio com 24 horas de antecedência Então se o tempo de repente não estiver muito bom, você pode escolher uma outra data para fazer Observação, aqui ela vai explicando as coisas aqui do passeio em várias línguas Eu acho que até que era uma gravação, mas não era Realmente fala uma língua, fala em outra, fala em outra, fala em outra Eu reconheci, ela falou novamente em inglês, eu conheci ela falando espanhol Em francês E aí as outras eu fiquei meio na dúvida, mas eu acho que ela falou em grego também E tenho quase certeza que era italiano Pessoal, a gente já fez uma botinha aqui, a gente trouxe uma batadinha, tipo uma banca do Costa Vila E essas são salgadinhas daqui, essas são muito boas, a gente comprou alguns aqui, até agora a gente não se emocionou Não é muito saudável, mas nessas viagens assim é bom colocar o ter sempre um na bolsa né A gente comprou um ice cappuccino também, um cappuccino gelado, custou 4 euros Agora a gente já começou a alcoolizar o negócio, comprei aqui um frozen de daiquiri e de morango Custou 8 euros, está bem gostoso Uma observação sobre aqui é que as coisas são muito pontuais, tá? Os barcos que a gente pegou tão quilos aqui pra Serange, né, Talcânia, voltando E esse passeio aqui também, estão muito pontuais, estão no horário certinho E agora a gente parou a linha aqui pra poder pegar o pessoal E a guia do barco de cima Que a gente ficaria só 5 minutinhos parado e ficamos de pato 5 minutos chegamos, o pessoal embarcou e a gente já tá Vamos agora, a Bacos e a Bacos Fala Positivo, continuamos aqui ainda, a Bacos Agora já comprei o meu shopping Porque agora já pode, né, tá só quase meio dia Na verdade são 11 minutos A gente tá quase chegando em Bacos, já tá dando pra ver a ilha daqui E aí eu falei, né, que são dois barcos iguais Aquele lá e esse daqui Porque lá começou uma bagunça imensa agora Tem uma galera dançando lá Uma dança típica grega O negócio tá animado, já rolou até um trenzinho Daqui a pouco rola a Macarena aqui, o negócio tá bacana Eu imagino, eu quero acreditar que na volta eles devem vir pros nossos barcos, né O pessoal tá fazendo uma bagunça bem legal lá A nossa primeira parada vai ser na ilha de Paxos E pra chegar lá, o trajeto leva em torno de duas horas O barco é bem grande e quase não balança O que é uma boa pra quem costuma enjoar em passeios desse tipo Ele é bastante confortável e tem dois andares Optamos por ficar na parte de cima pra ver essa paisagem maravilhosa Mas tem a parte de baixo também, que é coberta e com ar condicionado Pra quem preferir se esconder do sol Tem dois bares e dois banheiros Apesar da viagem ser relativamente longa, praticamente não sentimos E ficamos observando a mudança de tonalidade das águas Que ia aos poucos chegando pro azul turquesa Projetivo, chegamos finalmente aqui na ilha de Paxos A chegada é incrível, você passa quase que num estreito ali pra entrar Com bastante verde, muito bonito Você já vê a diferença da cor da água também Muito legal E é bem jeitosinha a ilha, né Na entrada ali já tem vários restaurantes, bares Muito legal A gente fica aqui na ilha de Paxos por duas horas E depois a gente volta ali no mesmo ponto de encontro Pega o barco novamente e vamos pra Antipaxos Lá Antipaxos é onde a gente vai fazer um mergulho com aquela água magnífica E lá a gente fica uma hora Depois por fim a gente vai nos Blue Caves São umas cavernas com uma água bastante azul também Reflete o Zol Bastante bonito E aí sim a gente volta pra Corfu A ilha de Paxos é uma ilha pequena Mas tem bastante coisa, como vocês estão vendo, né Turística Lojas, restaurantes, bares Não passa carro, pelo menos essa parte aqui que a gente está Ela é fechadinha E aqui é uma ilha cara Pra você passear Pra você se hospedar aqui, por exemplo Aqui é muito frequentado por ingleses e por italianos Tem alguns italianos que tem mansões por aqui, né A guia estava dizendo que, por exemplo, o Martini Até quando você sabe o que é o Martini O pessoal, não O Martini é o dono da Martini, né Da bebida Martini Que também é dono da Campari Tem em casa aqui Alguns jogadores de futebol famosos italianos E políticos também Aqui atrás de mim tem um local de alugar veículos Por exemplo, pra você poder rodar aqui em Paxos Dr. D старto Hexkov Dr. Paulo Drili Dr.T Ô galera, sentamos pra almoçar aqui no restaurante na ilha de Taxus e a gente parou aqui no restaurante Volcano fica bem pertinho aqui, a gente não parou no restaurante em frente ao mar mesmo, porque enfim, já esperávamos isso os restaurantes que ficam bem em frente ao mar são mais caros e estão cheios então a gente veio uma rua pra trás thank you my friend viemos no restaurante aqui pra trás já pedi aqui um meio litro de chope bacana me custou 6 euros esse meio litro de chope e eu vou pedir aqui uma massa pra comer cansei de comer os giros apesar de ser muito gostoso a massa tá custando aqui tem o carbonara que tá custando 14,50 e o bolognese tá custando 14 euros bom pessoal, chegou o nosso prato eu confesso que eu tinha pedido a massa com frutos do mar veio um arrozinho aqui tipo um... como é que você fala? risoto, né? talvez mas tá tão bonito que não vou pedir pra trocar não não sou maluco no Rio da Cana veio um espaguete carbonara mesmo agora vamos cair dentro dele até porque a gente já tem um combinado aqui, né? de que a gente pede dois pratos diferentes sempre pra gente fazer uma troca no meio então é bom que a gente prova duas coisas bem diferentes uma massa e aqui eu vou provar um risoto aqui de Pax olha, e eu pobre que não conheço nada de massa reclamando aqui isso é massa sim, cara deu pra comer eu tô achando que isso daqui era arroz por conta do formato mas é uma massa bem diferente confesso que essa eu não conheço a ignorância é minha mas não conheço essa daqui não mas tá muito gostoso muito, muito, muito bom e se o carma nada, tá gostoso? silêncio no tribunal isso significa que deve tá bom então a regra é muito clara se a gente passou mais de meia hora na cidade pode comprar o ímã então a gente comprou ali o ímãzinho daqui de Pax pra fazer a nossa coleção lá pra compor decorar a nossa geladeira custou dois euros o ímã mas baratinho tinha outros ali de 3, 4, 5 euros olha, a gente tá fazendo uma trip bem longa, né a gente foi pra Doha no Catar pra Dubai fomos pra Abu Dhabi fomos pra Atenas pra Míkonos pra Albânia passeamos pela Albânia e agora estamos aqui em Paxos, né a gente passou pro Corfu agora estamos aqui em Paxos uma outra ilha grega esse restaurante que nós comemos aqui agora foi a melhor comida de todas até agora então fica a recomendação pra vocês restaurante Volcano se você passar aqui por Paxos vale muito a pena você dar uma passada lá só que se eu fosse você se você quiser ter uma refeição já vai direto pra lá pra você já pedir o seu prato e poder passear um pouquinho pela ilha também se você não tiver pra almoçar e quiser, enfim só fazer um lanchinho e continuar passeando aqui explorar a ilha já que são só duas horas que esse passeio nos oferece você pode comer uma pizza ou uns giros que são pratos mais rápidos que tem aqui também aqui no centrinho ou então você pode passar no supermercado e comprar um biscoito um salgadinho alguma coisa assim pra poder segurar a onda até terminar o seu passeio olha, vale a pena se você tiver aqui no centro histórico dá uma ida mais pra frente ali pode ter aquela estátua lá embaixo que ali cabem excelentes fotos dali porque o sol bate bem de frente dá pra você pegar toda essa água clarinha aqui de Paxos já estamos aqui no barco agora partindo da ilha de Paxos vamos agora pra Antipaxos lá a gente fica uma hora e dizem que a água de lá é lindíssima uma das mares mais bonitas uma das águas mais bonitas aqui da Europa e lá a gente para no mar a gente para no mar e do barco a gente vai direto fazer um mergulho pessoal agora a gente está na parte do passeio indo de Paxos para Antipaxos que a gente passou por uns golfinhos infelizmente eu não consegui filmar porque foi muito rápido e esse também estava tão perto do barco vamos ver se aparece mais alguma aqui mas muito legal pessoal pessoal finalmente chegamos a Antipaxos e realmente tudo que a gente viu na internet é verdade olha a cor dessa água é a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida sem sacanagem que isso cara que bizarro é extremamente azul ela estava explicando porque a coloração dessa água se deve principalmente a diferença daqui porque aqui é areia branca no fundo então dá essa coloração azul única nunca vi algo desse jeito muito 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 bonito bom pessoal agora estamos aqui no paraíso a gente fica aqui por uma horinha e depois a gente volta sentindo o perfume mas a gente vai passar primeiro pelo outro lado da ilha de Paxos e pelas Blue Caves bom galera já demos um belo mergulho aqui ficamos uns 40 minutos mergulhando ainda tem 20 minutinhos ainda agora subi para o barco para curtir um pouquinho está rolando a musiquinha a bebida começou um churrasquinho aqui agora agora curti essa paisagem maravilhosa bom finalmente estamos indo embora comprei mais um chupinho aqui nesse paraíso pessoal olha só se tiver uma chance de vir aqui para a Grécia da ilha de Antipaxos venha você não vai se arrepender é uma experiência única estar aqui nesse lugar realmente é um paraíso essa parte que a gente está passando aqui agora da ilha de Paxos é preservada né obviamente a gente está passando aqui é a base natural né seria uma única diferença do homem mas eles começaram como o capitalismo vanda né começaram a comercializar mas hoje em dia é o metro quadrado mais caro da Grécia galera estamos chegando agora finalmente nos locais que são duas cavernas que se ligam e aí você entra o barco vai entrar mesmo dentro da caverna e vai ter uma luz lá dentro né e aí dá pra ver a segunda luz a luz vindo da segunda caverna que isso vai iluminar lá dentro vamos ver como é que é as blue caves ficam bem pertinho de Paxos e são um espetáculo natural de rara beleza essas formações geológicas foram escopidas pela água no mar de pedra calcária ao longo de milhares de anos criando cavernas e grutas de tamanhos variados mas o que torna as blue caves particularmente deslumbrantes é a maneira como a luz do sol penetra na água cristalina refletindo tons de azul profundo e azul turquesa iluminando as paredes das cavernas com uma luz quase surreal o melhor momento para visitar as blue caves é na parte da manhã quando o som está mais baixo no céu e os raios de luz penetram na caverna de uma forma que intensifica ainda mais o azul dessa água criando um cenário que parece ter saído direto de um filme depois de um dia paradisíaco visitando Paxos, Antipaxos e as blue caves o retorno para Corfu foi bastante inesperado o nosso barco virou uma verdadeira boate na luz do sol em pleno mar jônico o DJ assumiu o controle começou com músicas típicas da Grécia mas logo passou para sucessos internacionais e claro tocaram músicas brasileiras também como as famosas Ai Seu Te Pego do Michoteló e Balada Boa do Gustavo Lima A parte alta da festa era quando os barcos passavam bem pertinho um do outro dava aquele frio na barriga mas foi sensacional e para fechar ganhamos arminhas de água para molhar o pessoal do outro barco depois de um tempo quem não tinha arma foi com balde mesmo foi uma experiência realmente completa pessoal recomendo muito esse passeio para vocês Bom pessoal como vocês puderam ver chegamos agora no Corpo de Corfu e antes de chegar aqui foi festa, festa, festa no barco foi muito divertido de um barco chegando pertinho do outro jogando água de um outro música eu não pude filmar muito lá dentro ficar falando lá dentro porque senão o YouTube ia cortar aqui por conta dos direitos autorais mas tocou até música brasileira tocou Tchê Tireire Tchê Tchê tocou Ai Seu Te Pego muito maneiro e é daqui o objetivo que eu encerro esse vídeo de hoje de Paxos antes Paxos né ida e volta aqui de Corfu é uma das ilhas mais bonitas que eu já vi aliás uma das ilhas uma das praias mais bonitas que eu já vi na vida ilha também né o mar lindíssimo, lindíssimo se vocês gostaram desse vídeo eu te peço pra você deixa aquele like e se inscreva aqui no canal só assim você garante não vai perder vídeos maravilhosos assim como esses e na próxima pra onde vamos fugir um grande beijo e tchau tchau